O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Jesus escolheu você Sua claridade não está naquilo que você possui O que sabe o pãozinho, que só é reserva de Deus por você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Só em silva ainda não voltou Já é um bastante Deus reconhecer O seu valor, o seu presteu Fazer o que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te pisar Quando eu consigo só adiantar Se eu não posso adeusar Sua alma é um bem que nunca é bem ver Seja O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua claridade não está naquilo que você possui O que sabe o pãozinho, que só é reserva de Deus por você Isso é mistério de Deus por você Você é precioso Já é o que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te ouvir Se o mundo te venceu, eu quero cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor O sol e o seu mundo ainda não voltou Já é o passar de Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Passar o que o ouro pude ouvir Se você quer dizer o espelho Que reflete a imagem do Senhor O sol e o seu mundo ainda não voltou Já é o passar de Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Passar o que o ouro pude ouvir Se você desistir, nós não vai ter Resistir Deus está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Se o mundo te quiser Gostaram da canção? Gostaram? Falei pra vocês, seria uma canção linda Gente, eu quero ver essa música não gostaria Porque, primeiramente, a gente